O futebol é uma paixão. Eu tive vários jogos decisivos. A bola entra mesmo no ângulo. Ser campeão em Espanha foram anos magníficos em França. Os adeptos são fantásticos. O gole é que mexe com isso tudo. O futebol é um povo. Quando entras num campo de futebol, quando vejo toda aquela atmosfera, quando vejo aquele ambiente... Se tivesse a felicidade de jogar as maiores competições que existem no futebol, dois europeus e dois mundiais, é bons momentos. Quando tu estás com os jogadores com esse talento, de fato, tens mais oportunidades, mais bolas de gole. Quando bato o recorde do Ezebio, e depois bato o meu recorde do Ronaldo, são os dois melhores jogadores da história do futebol português. Duas figuras enormes do desporto. Só tenho que estar satisfeito. Por acaso, foi muito juro que liguei o Ronaldo também, logo a seguir o jogo que ele bateu o meu recorde. E disse, esse foi o recorde mais difícil que tu tiveste na tua carreira. O gostar de fazer golos, o ver sua baliza, o estar obcecado de fazer golos, acho que foi desde que nasci. Ser o melhor marcador em quase todos os sítios onde passei, é de fato excelente. E eu estou na história do Paris Saint-Germain. Eu vi-se falar no ciclone dos Açores. E a determinada altura, quando marco o golo, abro os braços e as pessoas me enviam a seguir-me, ter o ciclone dos Açores, uma forma de homenagear a minha terra, fazendo o Açores. O mais importante na vida é ajudar aqueles que mais precisam. E a Fundação Pauleta já passamos praticamente pelas ilhas todas dos Açores, já estivemos aqui no continente, já estivemos nos Estados Unidos, temos feito várias ações. Às vezes há coisas com menos importância que se compram, e há outras que fazem, de fato, muita falta. E quando nós falamos disso, falamos lá em instituições de crianças. Da parte dos pais, tenho sentido esse carinho e essa palavra de apoio, portanto, que dá-me cada vez mais força. E quando se trabalha seriamente, quando se mostra a vontade e o querer e a honestidade das coisas, consegue-se sempre. O objetivo é que as crianças façam desporto com gosto, se divirtam porque aprendem as regras. O companheirismo é muito importante e consegues fazer amigos para a vida. Tive a necessidade e a sorte de conseguir coisas boas através do futebol, através da minha profissão. Se eu puder, digamos assim, retribuir um pouco de todo esse carinho, esse amor que me deram durante a Sessão de Estudos, através de mim e através da minha fundação, vou continuar a fazer. Tchau, tchau.